E nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você que tá com dificuldade de anunciar produtos na gringa sofrendo com aquele determinado, aquela determinada regra que tem entre as plataformas no brand bid, não pode comprar a palavra-chave do produto hoje eu vou ensinar pra vocês aqui 3 estratégias poderosas que a gente aplica na nossa operação e que você pode aplicar também na sua e começar a vender sem correr o risco de perder a afiliação e ganhar muita grana também nesse mercado então se você tá sofrendo com esse tipo de bloqueio, não consegue anunciar nenhum tipo de produto não consegue pegar produtos para promover nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o exato passo a passo, as exatas 3 estratégias que a gente aplica que você pode aplicar também e depois que você assistir esse vídeo aqui eu garanto e eu duvido você não colocar os milhares de dólares aí no teu bolso com essa estratégia que eu vou te passar aqui e lembrando que esse vídeo que eu vou te mostrar aqui nesse canal aqui hoje num canal que eu trago conteúdo de qualidade aqui pro pessoal eu poderia simplesmente cobrar aí em torno de 800 reais só pra te mostrar essa estratégia aqui em mentorias mas eu decidi trazer de graça pra você aqui no canal e a única coisa que eu vou pedir pra você nesse vídeo aqui no decorrer do vídeo é que você deixe o seu like, não precisa nem dar like agora mas assista o conteúdo se realmente valer a pena você deixa pra gente hypar esse vídeo aqui no YouTube, beleza? e é importante também você deixar nos comentários o que você acha sobre o vídeo o que a gente pode implementar, ideias, dicas que eu vou estar respondendo todas as pessoas ali no comentário, beleza? então é importante antes da gente ir pro vídeo você ter a ciência disso, tá? e lembrando que eu gravando esse conteúdo aqui pra você ele dá muito trabalho, trabalho pra edição, de pesquisar conteúdo de mostrar realmente o que funciona pra você e também postar aqui no YouTube então a gente leva horas e até dias às vezes pra gravar um vídeo pra você vir aqui assistir minutos e eu acho uma baita de ingratidão a pessoa nem simplesmente deixar o seu like aqui no vídeo então por isso que eu peço isso pra você aqui no decorrer desse vídeo se você gostar deixa o like pra que a gente consiga hypar esse canal aqui e consiga realmente chegar a mais pessoas que tem esse tipo de problema que é anunciar pra fundo de funil que os produtores bloqueiam a gente não pode fazer no brand bin então aqui eu vou mostrar pra vocês mastigadinho o que a gente faz na nossa operação e o que você pode fazer também com essas três estratégias então bora lá pra tela do computador já aqui na tela do meu computador eu tô aqui e eu fiz um mapa mental pra vocês aqui entender em detalhes vou mostrar na prática aqui pra vocês o que a gente fez aqui pra você poder entender exatamente a estratégia a terceira estratégia pode ser a mais poderosa que você vai aplicar mas todas elas funcionam exatamente como a gente quer a gente faz esse contorno de brand então aqui o tema do vídeo é no brand bin então a gente vai aprender a fazer esse contorno de brand pra que você possa anunciar o teu produto de forma correta e sem perder a afiliação e lembrando que essa estratégia que eu tô passando pra vocês aqui é uma das melhores estratégias que você vai ver não é nada igual que você já viu aí no youtube é algo refinado que se você aplicar você vai conseguir ter resultados então eu tô te mostrando três estratégias você pode aplicar essas três e você pode realmente sair da caixa de produtos de concorrência ou de afiliados que estão promovendo o mesmo produto junto com você então por exemplo a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui contorno de no brand bin eu vou vir aqui eu vou vir aqui na minha plataforma da clickbank eu gosto de usar bastante ela como exemplo porque ela é uma das mais famosas que tem mas tem a by goods eu gosto muito de outras plataformas também mas eu gosto de usar essa aqui porque tem bastante vídeos sobre elas aqui no canal então por exemplo toda página de afiliado que você for abrir então por exemplo a gente tem aqui afiliado de page a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui ó eu vou apertar o ctrl f eu posso botar aqui ó ppc né aqui o que ele vai estar falando pra gente aqui que não pode fazer uma campanha de lance de marca no java burn né então o que que acontece se a gente infligir essa regra aqui a gente pode perder o nosso link de afiliado então fazendo com que a gente fique rodando a campanha a tua campanha vai rodar normal mas você não recebe a tua comissão então tem que sempre ficar de olho nessa questão aqui quando você estiver fazendo uma campanha pra fundo de funil tá tem campanhas que a gente faz realmente é pro nome do produto eu já falei várias vezes aqui no canal também recomendei vídeos americanos pra vocês aqui referente a esse aqui e o que que acontece a gente faz mas sempre fica de olho eu tenho um vídeo aqui no meu canal também que eu vou deixar nos cards e aqui na descrição um vídeo onde você pode acompanhar se a sua afiliação também tá é... infligiu algumas regras ou você foi cancelado ou algo do tipo ou se você entrou numa lista negra da clickbank ou qualquer outra plataforma eu vou deixar o vídeo aqui na descrição e também nos cards pra você ver depois desse vídeo aqui tá então vamos lá aí você não vai entender nada como eu aqui e você vai botar aqui em traduzir então por exemplo afiliados pode ver que tá campanha de marca BBC são proibidos de lance na marca tá, tá, tá java bro então ele tá dizendo aqui no brand bin na marca aqui basicamente isso aqui aqui ele não colocou mas aqui tem especificamente aqui se você for ver as combinações aqui que ele mostra tá então resumidamente a gente não pode anunciar e nem comprar a palavra-chave java bro mas se você for ver aqui java bro né a gente consegue anunciar pra outros tipos de termos relacionados a essa palavra-chave aqui eu vou mostrar pra vocês aqui algo inovador nesse vídeo então portanto fique até o final porque realmente vai valer a pena pra você tá então vamos lá a gente pegou só de exemplo aqui aí a gente tem aqui também ó por exemplo o sugar defender tá a gente tem o sugar defender o sugar defender a gente pode vir aqui na página do dpg de afilhado e dá uma olhada por exemplo a gente tem pro dentinho vamos dar uma olhada no do pro dentinho aqui pra gente ver a gente tem ppc aqui ppc vamos ver se a gente acha a gente não achou nada então por exemplo vou botar aqui é no brand também não achamos nada aqui referente a estratégia tá então a gente sempre vem aqui ó em termos de afiliação então a gente não achou nada referente aos dois termos ali mas aqui provavelmente ó deixa eu deixa eu botar para inglês aqui ver se a gente acha alguma coisa aqui ó por exemplo aqui ó sempre vai estar aqui no terceiro parágrafo ou quarto falando sobre o google tá então como eu não manjo no inglês eu vou vir aqui em traduzir para mostrar para vocês aqui ó os afiliados não pode executar o google adros que seria o google o ads né a propriedade do google dando lances em palavras-chave no pro dentinho então ele já tá dizendo aqui no brand brinde para gente também mas não tá escrito referente esse aqui e você também tem que tomar cuidado tá uma dica extra para vocês aqui que é às vezes o produtor ele fala que não pode comprar a palavra-chave não pode fazer no brand bing mas é na parte de vsl porque a parte de vsl são pessoas frias né então para pessoas frias ali então às vezes uma parte de dc você tem que olhar que às vezes o produtor ele libera para você anunciar isso aí então só para você pegar a base do que a que a gente vai fazer aqui para que você não fique perdido tá então por exemplo aqui ó é uma coisa que eu quero mostrar para vocês antes de começar então por exemplo eu vou pegar aqui o pro dentinho aqui agora eu vou vir nessa ferramenta que usa aqui que é o vpnmentor tá você pode acessar no google vpnmentor você vai cair nessa página aqui e aqui você vai colocar o nome do produto beleza ali a gente viu que ele não pode anunciar para a palavra-chave do produto tá aqui especificamente a gente leu aqui e você e agora a gente vai usar essa ferramenta aqui e vai dar um search nela aqui agora então entrando aqui agora você vai ver aqui escrito response 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 isso significa anúncio então o que que dá a gente a entender nessa questão aqui de no brand bing um promotor né o produtor na aqui na verdade ele não tá analisando os links ele não tá vindo aqui e não tá cancelando a afiliação no pessoal porque senão não teria tudo isso aqui de anúncio então por exemplo a gente tem um dois três quatro anúncios aqui já na primeira página aqui do google quando a gente pesquisou e aqui ó a gente tem mais alguns anúncios aqui por exemplo quatro cinco seis sete anúncios aqui então o que que a gente gente entende sobre isso aqui aqui o produtor diz que não pode então tem pessoas fazendo realmente o anúncio para esse tipo de produto a janela também prova em outro então o java bran provavelmente vai ter também pessoas fazendo anúncio quer ver eu vou vir aqui e vou dar um certo nele aqui também olha só um outro produto que disse ali para gente que não pode fazer no brand bing que não pode comprar a palavra chave mas tem pessoas comprando a palavra chave aqui ó então tem outro anúncio é um dois três quatro quatro né a gente já tem quatro aqui provável vai ter mais aqui para baixo cinco seis sete então temos sete anúncios aqui também do java branco eu poderia ficar o vídeo inteiro aqui só falando sobre isso aqui com vocês pegando vários produtos aqui provando que realmente os produtores dizem que não pode e tem os cara aqui que estão fazendo isso aqui então são essas pessoas que estão ganhando dinheiro e você tá aí chupando o dedo com medo né das regras de afiliação que tem ali é claro que você provavelmente está vendo esse vídeo você já viu outros mentores no YouTube falando que você tem que tomar cuidado basicamente é isso né tudo pode acontecer aqui então não é algo que eu tô garantindo para você a não pode subir isso aqui que o produtor não vai cancelar sua filiação isso não existe tá então é base de teste você vai testar então você pode passar por algumas coisas que realmente são difíceis de passar por exemplo ah cancelamento da filiação né isso é como a gente tá vendo aqui tem vários afiliados aqui fazendo a mesma coisa então provável que o produtor ele não tá cancelando a filiação ele não tá fazendo esse rastreio de link então basicamente ele tá permitindo então fica ao teu critério né a gente já falou aqui que usa essa estratégia e você pode utilizar também tá então só para você entender então aqui nas páginas de afiliados dos produtos aqui da Clibank diz que não pode mas a gente pesquisou dois anúncios aqui e a gente viu provavelmente aqui tem pessoas vendendo na palavra chave do produto comprando a palavra chave do produto então foi justamente né pensando nisso né nas pessoas que realmente tem medo em perder essa conta para a gente conseguir fazer o contorno de brand através desses produtos aqui para que você consiga ter mais confiança na hora de anunciar os seus produtos tá então vamos lá eu vou mostrar aqui umas estratégias mais validadas que a gente utiliza e que você pode anunciar aí nas suas estratégias nas suas operações para que você fique mais tranquilo tá a primeira estratégia você não vê ninguém falando por aí no YouTube o que que você tem que fazer então por exemplo a estratégia um é o que que é crie uma rivalidade entre produtos essa estratégia aqui é uma estratégia que funciona muito bem porque a gente já testou e já validou aqui com alguns produtos que tinha um nome né e a gente vendia outro produto utilizando esse nome então por exemplo Jonathan como é que eu faço isso essa estratégia que já anota aí no teu caderno aí porque isso aqui ó vale ouro que eu tô te entregando e como eu falei no começo desse vídeo eu poderia te vender facilmente essa estratégia aqui por 800 a 1000 reais essa estratégia que eu tô passando para você que às vezes nem dentro de curso você a consegue achar essa estratégia que eu vou te mostrar aqui então por exemplo eu vim aqui como que a gente cria né uma rivalidade entre os produtos então por exemplo a gente tem aqui o álcool em um expir a gente tem dois produtos diferentes aqui de nomes diferentes mas porém eles têm a mesma semelhança ele tem a mesma forma ele tem a mesma erva medicinal ele ele emagrece a pessoa então são dois produtos de emagrecimento correto então o que que muda nos dois você pode ver que todas as páginas são semelhantes também tanto na gringa quanto no Brasil de produtos assim e o que que você vai fazer aqui ó a pessoa que tá procurando o alpiliã a dor da pessoa que tá procurando esse produto é uma pessoa que quer emagrecer então a pessoa também que tá procurando aqui o expir é uma pessoa que quer emagrecer também então se a gente for ver entre esses dois aqui eu é o alpiliã e o expir o público é o mesmo só que porém ele viu coisas do alpiliã que ele quer comprar o alpiliã e ele viu coisas do expir o que ele quer comprar o expir mas talvez a pessoa que quer comprar o expir não conhece o alpiliã e a pessoa que quer comprar o alpiliã não conhece o expir jota agora você deu um nó na minha cabeça e que que você tá falando tá ficando louco aí não tô te mostrando fazendo estratégias que vai fazer você sobressair e vender muito sair da concorrência tá então por exemplo aqui tá eu tô mostrando dois produtos famosos para você que mas você pode fazer com qualquer outro tá não copia o que eu tô fazendo só pega a ideia que eu tô te mostrando para que você consiga realmente vender qualquer tipo de produto como que a gente vai fazer isso aqui vou te mostrar agora na prática então olha só isso aqui que eu vou te mostrar aqui agora ó isso aqui eu deixei aqui pra gente ver como que a gente vai fazer esse tipo de anúncio jonathan como é que eu vou vender esses produtos aqui esse a criar essa rivalidade do jeito que você tá falando para vender um produto em cima do outro então por exemplo aqui aqui ó a gente deixou aqui um scriptzinho só para você ter uma noção então um exemplo aqui tá gruda isso na tua cabeça aqui por exemplo jonathan eu quero vender o alpilhant mas o alpilhant ele diz que eu não posso fazer no brand bid não posso comprar a marca dele aqui beleza aí o que que você vai fazer você vai usar na tuas palavras-chave do teu anúncio a palavra-chave expir você vai anunciar a palavra-chave para expir isso mesmo só que quando a pessoa clicar no teu anúncio ela vai ser redirecionada para a primeira página de venda do alpilhant que faz a mesma coisa que o expir então você tá vendo é basicamente isso você vai utilizar a palavra-chave de um para vender o outro isso mesmo então por exemplo jonathan eu quero vender o expir e quero usar a palavra-chave do alpilhant tem muito mais busca então tu vai fazer a troca desses dois aqui para você vender então vamos lá então por exemplo vamos supor que eu queira vender o expir tá um exemplo aqui para vocês e eu quero usar as palavras-chave do alpilhant então por exemplo vou lá estruturar toda a minha campanha estruturei coloquei a palavra-chave do alpilhant para ter mais buscas lá e tal então se acontecer alguma coisa de um produtor do alpilhant me cancelar não vai acontecer nada comigo porque eu tô vendendo expir então o importante é o dono do expir não me cancelar entendeu aí eu vou lá coloquei as palavras-chave do alpilhant e vou montar basicamente um anúncio falando do expir e como que eu faço isso eu vou vir aqui vou colocar assim ó nas primeiras nos primeiros títulos assim ó conheça nova fórmula mais avançado e mais potente então olha só eu não tô nem utilizando aqui né o nome do expir no meu título mas eu vou botar assim ó conheça nova fórmula mais mais avançado e mais potente ou expir então ele é mais potente que o alpilhant ele faz isso ele faz aquilo e é uma fórmula que é muito mais avançado então você pode trabalhar o teu título né e fazendo esse contorno de brand Jonathan eu não entendi muita coisa sobre isso aqui deixa aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo cada um né nesses comentários aqui e já me diz aí o que que você acha deixa sobre esse vídeo aqui sobre essa primeira estratégia se você tá gostando desse vídeo deixa o teu like aqui para gente raipar esse conteúdo aqui pô que é uma ingratidão trazer um conteúdo desse aqui de valor e você realmente nem deixar o teu like tá então dá o teu like que eu vou te esperar aí para gente finalizar essa primeira estratégia aqui eu já te mostrar a segunda estratégia para você beleza deixou seu like então a gente vai agora continuar aqui com a nossa estratégia então entendido até aqui a gente usa a rivalidade entre as palavras-chave do produto e vende um em cima do outro então por exemplo eu quero vender o alpilhant né utilizando as palavras-chave do expir eu quero vender o expir utilizando a palavra-chave do alpilhant dessa forma você nem liga se a palavra-chave daquele produto que você tá comprando o produtor tirar sua filiação então você vai vender da mesma forma porque você tá usando a palavra-chave de um para vender o outro que você não tá quebrando a regra então é isso aqui ó essa essa estratégia aqui que eu mostrei para você aqui já vale muita grana e a gente aplica na nossa operação isso aqui então cria uma rivalidade entre os produtos utilize palavra-chave de um para vender o outro em cima de outro e a faz né a modificação do teu texto então você pode botar assim ó expir conheça a nova forma mais avançada e mais potente do que o alpilhant então você pode fazer dessa forma entendeu é claro que aqui você vai usar tua criatividade aqui tô mostrando só um exemplo mas você vai colocar também é palavras-chave títulos no teu anúncio que vai fazer a pessoa clicar no teu anúncio ser mais chamativo tá então essa aqui é a primeira estratégia crie rivalidade utilize o nome de um para vender o outro e também modifica os textos ali assim dessa forma tu faz um contorno de brand utilizando essa estratégia aqui tá e qual que é a estratégia 2 aqui de no brand bin essa estratégia que é muito simples também eu já falei aqui no meu canal inclusive eu vou estar deixando o vídeo nos cards e também na descrição para você assistir esse vídeo aqui por completo tá então vamos lá aqui ó anúncios para review por exemplo se você for vir aqui no YouTube ó e vir aqui escrever aqui por exemplo alpilhant beleza eu vou botar aqui alpilhant e vai aparecer vários vídeos aqui para vocês é relacionado a isso aqui ó então o que que acontece ó vai aparecer vários vídeos revisa aqui é claro obviamente que eles não estão comprando a palavra-chave mas você pode fazer essa estratégia aqui não com vídeo tá mas fazendo na rede de pesquisa então por exemplo você vai vir aqui ó e vai botar aqui ó exemplo alpilhant funciona funciona mesmo vale a pena você vai fazer um anúncio na rede de pesquisa utilizando as palavras-chave para review então você sai da concorrência também paga um cpc mais barato e consegue vender ele tranquilamente né sem se incomodar com o contorno do do no brand brand né de não é utilizar a palavra-chave do produto então porque a gente já tá utilizando palavras-chave revisa aqui a jonathan deco pega essa palavra-chave se eu basicamente clicar em cima do vídeo dessa moça aqui ó ele vai me vir aqui em geral eu tenho esse aplicativo aqui que é um vídeo aí que né aqui eu mostro tudo daquele vídeo que eu mostro falei para vocês que tá aqui na descrição você vai vir aqui e vai pegar as tags do canal aqui ó então por exemplo a opilhant, opilhant review, opilhant suplemento você vai anunciar para essas palavras-chave que basicamente ela ranqueia para o vídeo review aqui a jonathan como é que eu faço então a minha pressel a tua pressel que tu vai usar é basicamente essa aqui ó que eu mostrei no vídeo é uma pressel simples que tem aqui o botão de compra e tal e aqui tem o meu vídeo review falando do meu produto então eu anuncio lá com as palavras-chave do review saio da concorrência pago um cpc mais barato chega aqui o converta pessoa e consigo vender da mesma forma utilizando essa estratégia aqui de vídeo review então essa aqui é a segunda estratégia que você pode aplicar aí no teu negócio na tua operação para que você consiga né fazer esse contorno de brand e também consiga sair da concorrência pagando bem mais barato com essa estratégia aqui tá então por exemplo agora eu vou vir aqui ó eu vou te mostrar a terceira estratégia que é uma terceira estratégia muito poderosa e você não vê ninguém falando disso aqui tá ninguém quer que você saiba dessa estratégia porque se você souber você vai dominar também esse mercado gringo aqui então vamos lá aqui a gente tem aqui né a terceira estratégia que é palavras semelhantes ou escritas erradas como assim bom aqui né a gente chegou a dar uma olhada aqui que a gente não pode por exemplo utilizar prodentim então se a gente pegar uma palavra-chave que está escrita errada por exemplo prodentim com n ou então prodentim com e aqui com um erro de escrita tá então então praticamente a gente vai poder utilizar porque a gente não pode utilizar essa palavra-chave aqui específica tá claro que tem alguns aqui que tem algumas termologias não pode utilizar mas fazendo isso a gente sai né do a gente faz o contorno de brand da mesma forma porque o produtor ele não vai pesquisar a palavra-chave errado tá então por exemplo ele vai sempre pesquisar a palavra-chave correta para você ver se você tá aqui no Google né e pode cancelar a tua filiação com isso então utilizando essa estratégia aqui de palavras semelhantes ou então escritas erradas ele não vai te achar no Google então eu vou mostrar na prática para vocês como fazer isso aqui tá então por exemplo que que é palavras semelhantes você pode pegar palavras de produtos que às vezes tem um nome semelhante a um ou outro e é referente a primeira estratégia que a gente viu mas a maioria das vezes a gente vai pegar palavras-chave errada escrita errada porque qual que é a estratégia a a estratégia de no brand bid é fazer o contorno então o que que acontece quando a pessoa digita errada significa que o produtor ele não vai ficar no Google toda hora digitando palavras errada para ver se acha algum afilhado divulgando para essas palavras-chave escrita errada ele quer realmente saber a palavra-chave principal então por exemplo Prodentim ou Alpilhant Expert ele vai pesquisar dessa forma então se ele quiser achar e controlar os IP a afiliação ali controlar tudo isso aí ele vai fazer realmente pelo nome certo e quando a gente utiliza aqui palavras semelhantes ou escritas errada a gente consegue se sobressair por alguns motivos tá o primeiro motivo é que o produtor não vai te achar o segundo motivo é que você consegue vender com CPC muito menor tá e consegue ter um ROI muito maior só que também tem um critério referente sem um problema crônico que é são poucas buscas mas são buscas de qualidade que cada clique que você ganha você consegue vender às vezes o produto tá com CPC de 30 reais você consegue pagar 3 reais na palavra-chave você consegue pagar 5 7 então basta você fazer o que eu vou te mostrar aqui agora mas também você tem que ter um entendimento que tem que ficar ligado em algumas coisas que eu vou te mostrar aqui tá então vamos lá aqui ó a gente tá aqui né com essa ferramenta que é o vpnmento que eu já mostrei para vocês ali anteriormente então por exemplo a gente viu Java Brum a gente viu é outro produto aqui como Prodentim e tal e o o que 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 eu vou fazer tá eu vou por exemplo vou botar aqui ó ao pilhado tá beleza eu botei a opinião aqui e botei aqui um certo beleza aqui ó até o alpilhante você for ver a gente vê que ele não pode fazer fundo de funil mas a gente tá aqui ó a gente tem esse produtinho aqui o que que eu vou fazer eu vou abrir um Google normal com vocês aqui ó esse aqui mesmo tá aqui eu achei até tava até aberto aqui ó tá vou vir aqui e vou escrever aqui ó ao p e a beleza eu não tô usando vpnmento tá eu só escrevi ao pilhado aqui aí eu vou vir aqui imagem só olha o que que tá acontecendo para mim aqui quando eu vim aqui imagem o que que significa isso aqui que quando eu escrevo ao pilhado ele realmente aparece a palavra a foto do produto indicando que ele é um produto fundo de funil correto então quando a gente faz isso a busca tá correta então por exemplo a gente escreveu correto certo só que ali tá em letras altas caixa alta tá eu vou mudar aqui para vocês aqui ó ao p leã beleza letras corretas aqui apareceu o nome do produto só que se uma pessoa vem aqui não tem entendimento digita errado com m vamos ver se aparece também ó a gente digitou aqui aparece o bendito produto aqui também então olha só já é uma uma palavra-chave tá que é diferente é um contorno de brand então a pessoa escreveu errado vai ativar o anúncio com essa palavra-chave errada e quem digita o errado e realmente quer comprar você vai conseguir vender para essa pessoa então olha só que legal a gente vai voltar para baixo e você vê que tem aqui a mesma coisa a um pilhado então olha só que legal aqui se trata do mesmo produto então por exemplo se a pessoa vim aqui botar por exemplo aqui vamos ver aqui ó ao pilhado com m e com o tá ela não escreveu com ele aqui ó ao p leã ó aí já não aparece aí esse tipo de palavra-chave aqui você já não utilizaria então você deixa dessa forma aqui porque modificou muito a nossa busca então vamos ver se a gente bota com ele ali ó ao pilhado ó assim apareceu tá ao pilhado com o aqui ó porque ó a gente botou ali tirou o m botou o n de volta então você vai fazer essas buscas aqui isso aqui tem que ser um a um tá e você vai fazer essa questão aqui isso aqui você tem que fazer com cuidado e também tem que ver então então por isso que você tem que fazer isso aqui né e começar a escrever aqui variações de palavras-chave errada para que você consiga realmente botar essas palavras-chave lá na tua palavra-chave quando tiver subindo o anúncio para anunciar para esse tipo de palavras-chave errada aqui que as pessoas estão buscando e que você pode vender com o CPC mais barato então por exemplo Jonathan me mostra um outro exemplo por exemplo de um outro produto por exemplo aqui ó pura vive por exemplo pura vive vamos ver aqui ó pura vive quando a gente digita o pura vive olha o que que acontece aqui vem imagens do pura vive aqui para a gente é bem correto a Jonathan então se uma pessoa vim aqui no Google e digitar pura vive com e pura vive então a pessoa vai achar o que o produto também então olha só esse é um contorno de brand fazer né anúncios para palavras-chave escritas errado então você consegue sair daquelas palavras-chave mais concorridas com CPC muito mais alto lá nas alturas e vim para essas palavras-chave aqui que as pessoas escrevem errado só que porém não tem concorrência no Google porque quem não conhece essa estratégia que eu tô passando para vocês aqui não consegue aplicar e também não são todas as pessoas que sabem então não tem essa concorrência gigantesca igual as palavras-chave que realmente são do produto oficial tá então olha só a gente botou aqui de novo apareceu aqui no produto eu poderia ficar aqui horas e horas mostrando aqui esse contorno de escrita errada então por exemplo aqui o pura eu posso botar com dois erros pura vive então vou botar aqui vamos ver se vai aparecer olha só mais uma palavra-chave aqui escrita errada que aparece aqui nos termos do nosso anúncio então como que a gente vai fazer para descobrir se realmente isso aqui funciona a gente vai vir aqui nesse ver perdimento que a gente vai ver aqui para quem mora aqui no Brasil para a gente pegar os anúncios lá da do dos Estados Unidos ou de fora tá então vou vir aqui ó pura vive vou botar pura vive tá tem um escrito errado aqui e vamos ver se aparece aqui anúncio para gente aqui ó basicamente ó a gente não precisa nem aparecer anúncio porque a gente já tá vendo aqui ó pura vive pura vive review então ele aparece né então o tema que tá qualificado olha só a gente tem aqui ó response significa que é anúncio então é só pura vive a gente escreveu errado mas apareceu um anúncio aqui sobre ele a gente escreveu aqui apareceu dois anúncios aqui sobre ele então a gente pode botar pura vive pura vive ou pura vive então tudo que for termos escrito errado que tem possibilidade da pessoa né é achar o nosso produto a gente vai conseguir fazer isso nos termos de pesquisa só que isso aqui tem que oferecer né algo que você vai variando e você consegue achar vários termos aqui em seguida tem ferramentas tá que faz isso aqui no automático para você que eu vou tentar deixar aqui na descrição para você fazer essa automação de palavras-chave que já vem né diretamente no chat gbt ele já te dá tudo né e você pode fazer essas variação esses testes aí para você colocar nos teus anúncios aí na gringa então a gente vai fazer da mesma forma então por exemplo vamos ver se o alpilhant o alpilhant se a gente procurar normal ele aqui ó alpilhant com a palavra chave normal aparece o nosso anúncio aqui mas vamos ver se a gente colocar aqui por exemplo é um m no alpilhant vamos ver se vai ó ver se ele acha ó por exemplo aqui ó a gente colocou o alpilhant com m tá vendo foi a mesma coisa olha a quantidade de anúncio tá olha a a mesma quantidade de vendas que você pode perder por uma letra diferente e pagar um cpc bem menor do que o cpc que é o do da palavra-chave oficial correta tá então por exemplo aqui o próprio Google me diz aqui que a palavra chave tá errada essa aqui é a certa essa aqui que eu digitei é errada mas o que que aconteceu aqui apareceu anúncios simplesmente para mim aqui ó então anúncios o repor responsa de resposta e olha só olha isso aqui um dois três quatro ó apareceu aqui cinco seis sete sete anúncios aqui com a palavra chave escrito alpilhant com m errado ali que não é a original do produto então você pode botar alp alpilhant você pode escrever basicamente ver se a gente consegue ver por aqui ó alpilhant é a gente vai ver alguns algumas outras coisas aqui então vamos ver se aparece ó não ele tá tá muito descaracterizado então vamos botar com n para ver se a gente pega aqui ó ó então eu botei ali alpilhant então botei com e mas mesmo assim apareceu então olha só outra palavra-chave aqui escrita errada com cpc menor que você pode utilizar por poderia ficar aqui né horas e horas mostrando isso aqui para vocês aqui né em questão dessa estratégia aqui então a tendência é você escrever várias palavras chaves errada ali e ver se realmente né isso vai bater para você colocar a nota as palavras-chave e para você colocar subir um anúncio referente a esse aqui então basicamente é isso aqui você vem no Google escreve as palavras-chave errada aqui depois testa aqui no vpnmentor e ver se realmente aparece igual a gente tá fazendo aqui para que você consiga vender muito mais barato e com contorno de brand tá a e se o produtor resolver procurar o meu anúncio basicamente ele vai procurar como eu falei pelas palavras-chave correta mas se mesmo assim você ficar com medo do produtor achar o teu anúncio dessa forma o que que você pode fazer você pode vir nessa dica extra que a gente tem para você aqui ó negativo a cidade do produtor isso mesmo como que você vai negativar você vai ter que dar uma de abelhudo mesmo agora você vai ter que ir no Google escrever assim por exemplo reembolso do produto X aí vai aparecer um link do reembolso e praticamente como é um produto físico você tem que mandar de volta para eles então você vai descobrir aonde é a cidade da fábrica deles ali vai ter o CEP para você reenviar o produto para eles que você quer reembolso e você vai ver cidade CEP tudo e você vai fazer o que na hora que você tiver subindo teu anúncio você vai negativar a cidade do produtor isso mesmo e fazendo isso é a hora que que ele for pesquisar no Google ele não acha o teu anúncio e não acha nada sobre você e você não deixa rastro referente a essa estratégia aqui tá então olha só que legal a primeira dica aqui eu não acabei ainda tá tem mais uma dica extra que eu não anotei aqui que eu vou passar para vocês a primeira é então criar rivalidade entre os produtos vender um produto utilizando o nome de outro isso aqui mostrei para vocês tá se ficou alguma dúvida deixa nos comentários criar também é é anúncios né referente para vídeo review que também não tem ninguém fazendo isso aqui uma mina de ouro tá e aqui também usar as palavras-chave semelhantes ou escrita errado igual mostrei para vocês aqui e tem uma outra coisa tá não basta só fazer isso aqui não adianta você fazer dessa forma e quando você for anunciar você tem uma taxa de fuga enorme então vou mostrar algo aqui para vocês que tá funcionando muito mas muito bem aqui na nossa operação em que a gente evitou totalmente a taxa de fuga a gente pode basicamente dizer para vocês aqui que a taxa de fuga é zero como assim então você anuncia lá faz tudo direitinho mas aí quando chegar na tua página de pressel a tua página de pressel lá toda gambá toda feia jogada você não vai conseguir vender basicamente é isso então tudo é um processo tudo tem que se encaixar bem para que você consiga vender e o que que a gente faz olha só essas presséis aqui aqui ó que eu tenho aqui disponibilizada para você no link aqui abaixo desse vídeo tá bem nos primeiros comentários olha só que legal a pessoa bota para baixo e é um pop-ups falso tá não é pop-up que dá bloqueio no Google a gente sabe que isso aqui não pode no Google então a gente não colocou um pop-ups verdadeiro ele não aparece ele já é uma página de pop-ups falso então dá a entender que quando a pessoa clicar no teu anúncio lá ela vai cair aqui nessa página tá como se fosse ali a página do produtor já original ali embaixo e aqui ela ganhou um desconto de tantos porcento aqui eu botei 50% de exemplo mas você vai botar o desconto do teu produto ok então faz essa alteração aí e o que que acontece aqui basicamente aqui ó você vai colocar o teu link de afiliado a pessoa vai clicar aqui e vai entrar aqui na foto de trás que seria o site oficial então dá a entender que a pessoa já entrou no site oficial ela já ganhou um desconto ela só tem que aplicar aqui e pronto a pessoa já chegou e acessou a página de venda fazendo isso aqui a gente evitou a taxa de fuga e conseguiu vender mais com essa estratégia aqui os alunos também do perfect pressel estão vendendo horrores com esse modelo de pressel aqui tá a gente também tem esse modelo de pressel aqui que é o de pop-ups falso também que é o termo de uso a pessoa tem que aceitar os termos para poder entrar nessa página de trás aqui e se ela clicar aqui ó ela não consegue clicar nada ela basicamente tem que clicar aqui para que possa ser direcionada para a página oficial do produto mas olha só se ela tentar ir para baixo ela consegue ver as informações meio embaciada mas ela vai ficar com esse pop-up aqui atrapalhando pop-ups falso tá para que ela consiga entrar aqui na página de venda e a gente também tem esse modelo aqui que a gente está testando também que a pessoa aplica esse cupom de desconto aqui por exemplo ela copiou aqui entra aqui e aplica o cupom de desconto que ela ganhou aqui nessa pressel uma pressel que não é de pop-ups mas ela tem funcionado muito bem também tá e uma outra dica para você tá deixa eu fechar aqui só para você entender o que a gente está falando aqui e não se perder aqui tá beleza aqui ó uma coisa aqui eu quero mostrar para vocês aqui o que a gente estava procurando aqui não era isso aqui deixa eu achar aqui tá aqui ó por exemplo aqui ó eu botei tá deixa eu ver deixa aqui ó beleza achei aqui ó eu botei aqui é o cliente então o que que aconteceu isso aqui eu não utilizei o vpnmento tá uma dica extra para vocês aqui então quer dizer que aqui apareceu um anúncio gringo correto essa pessoa que na hora de colocar o anúncio ela falhou porque ela deixou o Brasil aberto então a pessoa que pesquisa pesquisa normal igual pesquisei aqui ela consegue vir aqui clicar no link e dá um link desqualificado para ela que realmente a pessoa não quer comprar só que eu encontrei uma coisa a mais aqui para vocês então por exemplo eu vi aqui ao cliente Mercado Livre por mais Mercado Livre brasileiro aí eu vim aqui Americanas tinha que ao cliente também magazine ao cliente então por isso que é importante saber você negativar a tua campanha para o Brasil então olha só isso aqui aqui no Mercado Livre né eu basicamente a gente consegue ver que nada se cria mas tudo se copia basicamente olha que que os caras estão vendendo aqui no Mercado Livre ao cliente brasileiro é basicamente eles pegaram uma réplica de lá né basicamente assim e replicaram para cá provável que vai vender muito esse produto aqui também mas tem que tomar cuidado na hora da segmentação olha só tá escrito da mesma forma ao cliente então é um produto em que clonaram de lá para trazer aqui do Brasil se eu for também na magazine olha aqui a gente tem o mesmo produto aqui também é disponível para pessoa comprar aqui no Brasil e você também pode vender esse produto aqui no Brasil inclusive é uma dica ouro aqui que você pode ver tá então basicamente você tem que ficar de olho nisso aqui e negativar os países que também não fazem sentido para você divulgar tá e lembrando que você me seguir e se inscrever aqui no canal eu vou tá fazendo um vídeo subindo uma campanha com essa primeira estratégia essa segunda estratégia aqui de vídeo review como eu falei já tem um novo vídeo aqui no canal e eu vou subir também para essa terceira estratégia aqui na prática para você entender como realmente que se faz isso aqui claro que eu já mostrei aqui para você está aí um sitezinho que eu ia esquecendo para você aqui ó tem essa aqui ó esse site aqui do Keyword tá você coloca aqui por exemplo PuraVive ó que é um site aqui ok hoje tu ele vai buscar a palavra-chave semelhante para você também ó para que você consiga pegar essas palavras-chave escritas erradas também colocar no Google e colocar nas tuas palavras-chave lá do teu anúncio então basicamente eu esqueci de passar essa ferramenta que tinha muita coisa aberta aqui mas tá aqui ó essa 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 ferramenta que vai te ajudar nesse aqui claro que tem um problema se não precisa só precisa saber das palavras-chave aqui para ver se realmente você consegue colocar lá e vender com CPC menor ok praticamente esse foi o vídeo de contorno de de Brand da onde você vai fazer essas três estratégias que eu passei para você e você vai conseguir vender muito e vender mais barato tendo o teu ROI muito mais alto tá então todos os links que eu mencionei vão estar aqui na descrição e não esqueça de deixar o teu like aqui no vídeo e também tá o teu comentário que é muito importante para gente responder se você tiver dúvida referente ao que a gente comentou aqui beleza tô ficando por aqui já se inscreve ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui no meu canal sobre estratégias validadas da gringa do Brasil Brasil também tá tudo que for de ganhar dinheiro a gente vai passar aqui no canal beleza tem um grande abraço para você e fica com Deus e até os próximos vídeos